Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje eu irei te dar uma informação a respeito do Banco Itaú galera, é isso mesmo mas antes de compartilhar essa informação, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gostou do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais então se isso é útil para você, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos novos que são postados toda semana pois é galera, sem enrolação, rapidamente falando com vocês o Banco Itaú está surpreendendo vários clientes de forma positiva com a liberação do aumento de limite do cheque especial e também com a mudança do segmento da conta cliente varejo mudando para o segmento Uniclass ou para o segmento Personal IT agora se você é cliente do Banco Itaú e não conseguiu nenhum aumento de limite nos seus cartões de crédito e nem junto à conta te aconselho você a atualizar sua renda pelo aplicativo ou então você fazer o Open Finance através de outro banco que você faz bastante movimentação então essas dicas aí para você com certeza são muito importantes se você quer conseguir algum limite bacana nesse final de ano então tá aí meus amigos, vídeozinho rápido apenas para compartilhar com vocês essas informações a respeito da mudança de segmento do Itaú onde vários clientes estão conseguindo essa mudança e também aumento de limite alguns movimentam a conta bastante e outros apenas por conta da alta renda da alta movimentação na conta estão recebendo também o aumento de limite e a mudança de segmento na conta se você foi beneficiário também ou conhece alguém deixe aqui nos comentários pois seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo um e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho